Música Nós já temos o costume, irmãos e irmãs, de celebrar a festa da Mãe de Deus. Ocorreu ontem com grande participação de fiéis e o entusiasmo renovado, dado que neste ano tivemos o privilégio de ter a imagem peregrina da Virgem Aparecida, por conta dos 300 anos do encontro desta imagem no Rio Paraíba do Sul. E isto deu um colorido particular à nossa nona festa da Mãe de Deus. E chegamos hoje ao dia 13, ainda com os ecos desta festa bonita, da despedida da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que, embora seja sempre um símbolo, porque a imagem é uma lembrança, é um símbolo, mas evoca para nós uma realidade profunda. A presença daquela que o Senhor fez dela a sua primeira morada e também a presença daquela que Ele disse, eis aí tua mãe. Nesse dia 13 de outubro, como cada dia 13 do mês, as aparições de Fátima foram deixando no imaginário e também na prática de piedade do povo católico, uma memória também de Maria. De modo que hoje, em sequência ao dia 12, dia nacional de Nossa Senhora Aparecida, nós recordamos a última aparição de Nossa Senhora em Fátima. E ali houve um fenômeno extraordinário. As três crianças, os pastorinhos, estavam pressionados de todo lugar e de todas as formas por um sinal que desse credibilidade àquilo que eles estavam dizendo. Porque as pessoas olhavam as crianças, extasiadas diante da zinheira, mas não viam nada. Então, Nossa Senhora disse a Lúcia, na última aparição eu vou fazer um sinal que todos vão saber que é verdadeira e ninguém vai poder duvidar. E de fato, isto ocorreu. Há um determinado momento, quando terminou o colóquio entre Lúcia e Nossa Senhora, a Lúcia disse, agora vocês olhem para o nascente. E o sol, então, que era em pleno meio-dia, começou a dar voltas, girar, e as pessoas tinham a impressão que o sol como que ia atingi-las na Terra. Foi um clamor, porque era uma multidão muito grande na cova da Iria. E esse sinal não foi uma ilusão de ótica. Este sinal foi visto em Lisboa, a diferença de muitos quilômetros entre Fátima e Lisboa. Foi registrado nos jornais da época. Não era uma ilusão das crianças e nem de pessoas piedosas. Com isto, Deus confirmou que, de fato, a mensagem de Nossa Senhora aos pastorinhos em Fátima era, de fato, uma mensagem divina. Ela havia mostrado às crianças o fogo eterno, para onde vão aqueles que não aceitam o amor de Deus. Tinha falado sobre a guerra e tinha falado também a respeito do terceiro segredo. Só foi revelado no ano 2000 a grande perseguição à igreja e os sofrimentos do Santo Padre. É assim que nós nos despedimos da imagem de Nossa Senhora Aparecida, mas ficamos sempre com Maria no coração, porque ela quer estar perto de nós. Afinal, nós fomos confiados a ela como filhos.